Oi gente, oi mandingueiros, hoje eu resolvi contar pra vocês o que acontece comigo depois que eu tô incorporada Né, acontece todos aqueles sintomas que eu já contei pra vocês, não, hoje já melhorou mais um pouquinho Mas, depois eu incorporei, e aí, e agora, né? Então, vou contar pra vocês o que eu contei Primeiro, pra quem não sabe, a incorporação, ela ocorre através da acoplação dos nossos chakras Chakras são pontos de energia que percorrem o nosso corpo, e a gente tem sete chakras principais Que vem daqui de baixo, é o chakra básico, e vem até aqui em cima, tá gente? No nosso ori E aí, os guias, eles se acoplam nesses sete chakras principais Então é ali que eles conseguem enxergar a nossa consciência Então, você não vai pra Ruanda, você não vai lá pro Jeremias, você não vai pra nenhum lugar O teu corpo tá ali, e o guia tá aqui, ó, tá acoplado junto com você, no teu campo vibracional Então, vamos lá Depois que aconteceu isso tudo, tô lá incorporada Falo de vocês, vocês já até sabem como é que foram as minhas incorporações Né, a maioria Quando eu incorporo um orixá Gente, sério, eu não vejo nada Eu não escuto nada, eu não escuto nem mais o Etabaki Eu não escuto nada, eu não vejo nada, eu não sei de nada Eu virei aqui no santaquinho, em frente aqui E se eu acordar ali, em frente ao espelho, eu já não sei como que eu fui parar ali Eu não tenho... é como se eu ficasse num transe total mesmo Eu fico num transe que eu não consigo Quando eu estou incorporada de Exu, a energia é muito mais densa Exu, homem, a energia é muito, mas muito densa Então, eu sempre sei quem ele vai Até... é... aonde ele vai Por exemplo, tem umas pessoas lá na assistência Eu tenho os médios E aí ele vai descarregar fulaninho Que ele é... é chumar disso, né? Ele é em peso Aí ele vai lá descarregar fulaninho Eu já sei que ele vai no fulaninho Eu não sei como que é isso Ele sempre mostra quem ele vai E eu sempre sinto Quando ele está descarregando as pessoas Eu sinto... no meu corpo Sintomas Não sei se... eu não consigo explicar Eu sei que ali está carregado Ele me mostra Eu sinto que ele está denso Uma pessoa assim Bem, com preta velha A preta velha está ali sentadinha Eu estou vendo as coisas Estou vendo Estou até ouvindo, não sei o que Mas o que ela fala, eu não me lembro Eu só lembro do que ela fala Se for pra mim também Entendeu? Assim, alguma frase Alguma coisa que ela fala pra alguém E fala pra mim Mas eu sempre sei quem vai até ela Ela me mostra Quando eu estou ali sentada No banquinho Lá segurando a bengala Ela olha e ela fala Dentro da minha cabeça as coisas É duas aqui numa mente só A entidade que mais fala comigo Quando eu estou incorporada É a minha preta velha E aí, como eu estou muito concentrada No que ela está falando Eu não consigo saber nada Do que está acontecendo Trabalhando, gente Mas quando a gente está incorporada Não dá pra lembrar O que está acontecendo O que a gente está vendo O que ela está falando A entidade que eu tenho mais medo Depois que eu incorporo Assim, em relação a lembrar Ou não das coisas É Eri Porque a minha erizinha É abençoada Vou mostrar a foto Ela uma vez Fui na festa Ela ganhou uma saia Linda Que eu amei Ela usou saia Ela brincou com a água E fez uma lagoa Que ela falou pra ela Que ela estava fazendo uma lagoa E quando eu voltei Estava tudo molhada Eu não sabia E a gente falou Ela disse que estava fazendo uma lagoa Fiquei com muita rádio E briguei com ela Falei Não pode Não quero essas coisas Não é ok Existe um limite Aqui no negócio O resumo É que Eu não lembro muito das coisas Eu não sei E o que eu acho que é diferente É que Eu tenho desse negócio De saber Quem vai ter entidade Ou quem vai falar É isso que eu sinto Depois que eu estou incorporada É assim Que acontece Quando eu volto Eu sempre agradeço Que me deixem Assim Bem É isso que acontece Se vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Gostaram dessa florzinha? Ela é de verdade Beijo gente E muito obrigada pelo carinho